Tais horas mortas de cada dia Procura ansiosa alegria Que desgarrada, desapareceu Deixando saudade nos olhos meus O amor já é Felicidade voou O egoísmo em pé Queimando estou Estou no mundo vazio Onde pouco se fala de amor Passo a noite no frio Mergulhado na solidão e na dor Essa dor que eu sinto agora Que me faz tudo pensar Sou uma alma que chora Por não ter o seu olhar Esse olhar cativão Possuído de toda alegria Se me olhasse um estou Toda essa dor passarinho Já que não me olha Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Nas horas mortas de cada dia Procura ansiosa alegria Que desgarrada, desapareceu Deixando saudade nos olhos meus O amor já era Felicidade voou O egoísmo em pé Queimando estou O amor já era Felicidade voou O amor já era Felicidade voou Obrigado Renan Saudações da Julinha Obrigado.